Fala nação, o Botafogo volta a atuar em seus domínios após duas partidas fora de casa. O tricolor conquistou uma vitória diante do Agua Santa em Diadema e o empate diante do Red Bull Bragantino na cidade de Bragança Paulista. E nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, o tricolor entra em campo para encarar a equipe do Santo André aqui no Estádio Santa Cruz Arena Niquinete. Vamos conferir agora como é que foi a preparação para essa partida. Sob o comando do treinador português Paulo Gomes, a equipe realizou treinos intensos nos últimos dias. As atividades ocorreram no gramado do campo de apoio na segunda-feira e na terça e quarta no Estádio Santa Cruz Arena Niquinete. É uma partida muito importante para nós em casa, um jogo que a gente sabe que vai ser difícil, muito equilibrado, mas a gente tem que lutar bastante e ir para dentro do campo para conseguir os três pontos. Paulo Gomes comandou treinos táticos e de bola parada. Os dois últimos treinamentos foram no período noturno. Agora é esperar o horário da partida e torcer para o Pantera conquistar mais três pontos.